Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome me chamo de Tieta Alberto Falo de Moçambique, especificamente aqui na cidade de Dondo Mãos amigos, a cidade de Dondo localiza-se na região do centro do país Então meus amigos, no vídeo de hoje eu quero levar a vocês a ver a celebração sobre a nossa cidade aqui de Dondo Hoje a cidade de Dondo completa mais um ano da sua existência Ou bem o município da cidade de Dondo faz mais um ano da sua existência aqui na cidade Então hoje toda a cidade está muito agitada e quase todos os municípios em festa Então com isso quero mostrar a vocês como está sendo agora Já saí de casa, estou a caminho para apanhar ônibus até lá na cidade Então bora neste vídeo Não por aí se inscrevam, ativam o sino das notificações Não se esqueçam meus amigos de compartilhar e também de deixar comentários sobre o dia da nossa cidade Meus amigos, agora estou aqui na rua Então esta aqui é a estrada número 6, a estrada principal da minha cidade A estrada que leva as pessoas até ao centro da cidade de Dondo Então eu vou bem mesmo lá no fundo, vou apanhar o ônibus Para até lá na cidade, para mostrar a vocês o que está acontecendo de facto dia 2 Quando é o dia da cidade de Dondo Então vou apanhar o ônibus Então eu vou apanhar o ônibus E aí Deixando-se E aí 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 tudo meus amigos agitados aqui hoje não está fácil hoje aqui na cidade de Dondo em festa e aqui daquele lado este barulho vocês estão percebendo lá é a banda militar onde que está vir lá a cantando então há muita agitação aqui hoje bora nisso não vamos perder nisso as estradas bem inundadas aqui com o pessoal então aí não tem como as pessoas aqui passarem trânsito polícia de trânsito aí a fazer parar os mototaxis tanto como e outros veículos que passeiam aqui na rua na bela da estrada então logo bem aí vem a banda militar que está fazendo animar esta festa é isso meus amigos incrível incrível não 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 como não Não, 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 não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.